O que é o seu nome? Ramon Você é o nome Ramon de quê? Ramon de Pernambuco de Ribeiro Ah, é? O que você fez para conseguir ir para a Rússia? Entrei na promoção do site Entrou na promoção? Teus amigos, o que acharam? Acharam legal O que você vai fazer lá na Rússia? Vou ver os jogadores Vai ver os jogadores? Seleção brasileira Ah, seleção brasileira Então você vai representar o Brasil na Rússia Vou Então, esse aqui que está do teu lado é o secretário E vai falar com você